Por que as pessoas gritam? Um dia, um sábio pensador fez a seguinte pergunta aos seus discípulos. Por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Gritamos porque perdemos a calma, disse um deles. Mas por que gritar quando a outra pessoa está ali, bem ao seu lado? Questionou novamente o pensador. Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça, retrucou outro discípulo. E o mestre volta a perguntar, então não é possível falar com ela em voz baixa? Várias outras respostas surgiram, mas nenhuma convenceu o pensador. Então ele esclareceu, vocês sabem por que se grita com uma pessoa quando se está aborrecido? O fato é que quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito. Para cobrir esta distância, precisam gritar para poderem escutar-se mutuamente. Quanto mais aborrecidas estiverem, mais forte terão que gritar para ouvir um ao outro, através da grande distância que se formou entre elas. Por outro lado, o que sucede quando duas pessoas estão enamoradas? Elas não gritam, falam suavemente. E por quê? Porque seus corações estão muito perto, a distância entre elas é muito pequena. Às vezes, os seus corações estão tão próximos que nem falam, somente sussurram. E quando o amor é mais intenso, não necessitam sequer sussurrar, apenas se olham e basta, pois seus corações se entendem. É isso o que acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas. Por fim, o pensador conclui dizendo, Quando vocês discutirem, não deixem que seus corações se afastem, não digam palavras que os distanciem ainda mais, pois chegará um dia em que a distância será tanta, que não mais conseguirão encontrar o caminho de volta. E aí